Felizmente nós conseguimos manter todos dentro do tempo e a gente, eu acho que pode passar para fazer para os comentários do Marcelo e do Abá e a gente está à disposição para discutir. Eu agradeço mais uma vez todos vocês que aceitaram o convite de estarem aqui conosco e o ano que vem a gente se encontra pessoalmente no Rio de Janeiro. Marcelo, quer começar? Fica à vontade. Eu acho que a gente teve nessas três exposições um fato.